No final do ano passado entrevistamos moradores do Jardim Belo Horizonte. Na reportagem eles fizeram reivindicações sobre o campinho do bairro. Nos meses seguintes nada foi feito e os moradores continuam exigindo melhorias. Está horrível aqui, esse matagal, já reclamamos, ninguém tomou providências, ninguém veio aqui para procurar saber o que nós estamos precisando. Está esse matagal, esses cavalos que vêm para cá, está cheio de carrapata esses cavalos. Matagal ali, as casinhas de cachorro ali. Vocês podem filmar e ver que eu não estou mentindo. Os aparelhos lá para fazer exercício, está abandonado, praticamente abandonado. Então a gente quer alguma atitude de lá da prefeitura. Alguém tem que fazer alguma coisa, não é impossível. O local também é usado como pasto para os cavalos e abriga animais de rua. Faz 14 anos que eu moro aqui, faz 14 anos que eu luto para ter esse terreno limpo aqui. Eles não vêm, aliás, aqui a infraestrutura sempre vinha limpar. Antes do prefeito ser o Francisconi, né? Agora nunca mais eles vêm limpar, quando vêm é com muito descaso, entendeu? Eu tenho o parquinho das crianças ali, que as crianças estão de férias. Você pode ir lá filmar que você vai ver. Não tem condição de uma criança brincar ali. O esticavelho, se a gente quiser ir lá fazer algum exercício, também não tem condição. Aquilo ali é dinheiro nosso, né? De impostos que nós pagamos.